Olá, bem-vindos ao Favonóide, nosso canal de farmácia e saúde de jovens, ciência e é outro dia, parte 2, vamos lá! O período entre a pessoa pegar o parasito, se infectar e começar a manifestar os sintomas, ou seja, o período de incubação, na amebias é muito, muito variável. Você tem casos, assim, de dias até anos pra começar a manifestar os sintomas. Mas, assim, a média é entre 2 a 4 semanas. A amebias intestinal, ou seja, não invasiva, podem ter pessoas assintomáticas ou sintomáticas com essa forma. A amebias extraintestinal, ou seja, invasiva, a pessoa é extremamente provável dela ter sintomas e aí vai depender, o desdobramento dessa doença vai depender do órgão acometido. Então você tem amebias extraintestinal na forma hepática, na forma pulmonar, na forma cultânea, entre outros. Quando eu digo que a maioria das pessoas são assintomáticas na amebias intestinal, cara, eu não tô brincando, você pode ter de 8 a 90% das pessoas numa certa localização sendo assintomáticas, não manifestando nada. E aí você só tem como descobrir se essa pessoa tem o parasita ou não fazendo o diagnóstico, o exame de fezes. Só que, cara, quem vai fazer o exame de fezes é assintomático, entende? É uma problemática. Agora, se a pessoa é sintomática na amebias intestinal, ela pode ter desde sintomas bem nevezinhos a sintomas mais graves. Há uma variedade de possibilidades imensas aí no meio. Aqui no Brasil, a manifestação mais comum para essas pessoas sintomáticas é a manifestação diarreica, em que as pessoas têm evacuações de 2 a 4 vezes por dia com fezes moles. Às vezes, a pessoa também pode sentir dores ou cólicas abdominais. Mas uma coisa muito interessante que pode acontecer na amebias é a pessoa ter épocas em que ela tem esse quadro diarreico super intenso, e aí depois ela tem épocas em que as fezes delas estão normais, parece que ela foi curada, mas ela ainda tá infectada. Agora, lembra que eu falei que é uma gama de possibilidades de sintomas aí no meio? Enquanto você tem essas pessoas com essa forma diarreica, fazendo de 2 a 4 evacuações por dia, você pode ter pessoas nessa ponta aqui mais extrema, na forma desempérica, em que ela tem assim, a forma diarreica no nível absurdo. A pessoa pode ter de 8 a 10 evacuações por dia, nas quais as vezes podem ter sangue, muco. Essa pessoa pode ter cólicas fortíssimas, enjoo, vômito. Pode apresentar febre e logicamente, uma pessoa com tantas evacuações assim por dia, pode chegar num nível bem, bem extremo de desidratação. Na amebíase extraintestinal, a mais comum é a forma hepática, porque o fígado é o primeiro órgão que tá sendo ali acometido, e essa forma se caracteriza por um abscesso amebiano hepático. Então você tem manifestação de febre, de dor, de hepatomegalia, mas essas formas extraintestinais, elas são mais raras, tá? Elas não são tão comuns. E normalmente esses sintomas, dependendo da situação da pessoa, enfim, vários outros fatores, pode levar ela à morte. Muito importante que você tenha em mente, que a amebíase não tratada tem altas taxas de mortalidade e morbidade. Como eu falei, né? Só perde pra malar em número de mortos. Existem grupos de risco, como mulheres grávidas e pessoas imunossuprimidas, por exemplo, por uso de outros medicamentos, como corticóides, por outras infecções, por outras doenças, entre outros, mas esses são os grupos principais. Olha que coisa, pacientes com a forma não invasiva que se tratam, tem taxa de mortalidade de só 1%. Mas não se tratando, a lista de complicações é enorme e eu vou colocar aqui do lado todas as possíveis pra vocês terem uma ideia. Tanto na forma intestinal, quanto na extraintestinal, você precisa fazer o exame laboratorial, porque clinicamente não tem como só você bater o olho e falar, ah, é amebíase. É muito parecido com outras várias doenças. Então na forma intestinal, a forma mais fácil de você dar o diagnóstico é através do exame de fezes, em que você vai procurar diretamente o parasito. Mas é muito importante você prestar atenção na consistência das fezes desse paciente. Se você tiver ali um paciente com fezes mais líquidas, se você fizer o exame até em 30 minutos, você pode fazer a fresco. Só que assim, às vezes nesse exame a fresco fica difícil fazer o diagnóstico, a não ser que você ache ali os trofozoítos perfeitamente. Mas o que acontece muitas vezes é você ter que repetir o exame, aí ele não é mais a fresco, você precisa que a pessoa colete as fezes no recipiente com conservantes. Agora, se as fezes estão mais firmes, aí você tem que procurar não o trofozoito, você vai procurar o cisto. E aí você pode fazer isso de forma direta também, em um primeiro momento, e depois você faz com métodos de concentração. Também é possível você analisar raspados ou aspirados obtidos através de uma endoscopia ou uma patoscopia, ou analisar os aspirados obtidos de abscessos ali do tecido. E também é possível você utilizar métodos sorológicos, como ELISA e a imunofluorescência indireta. Tem que tomar muito cuidado com pacientes com amebíase extraintestinal, porque não necessariamente eles estão excretando mais cistos ou trofozoitos pelas fezes. E também, se você fizer só o exame de imagem, você vai ver ali um abscesso no fígado, mas assim, podem ser outras coisas, né? Então, exames sorológicos, como eu disse, são muito importantes. Também, ultrassonografias, tomografias, tudo isso é importante para você conseguir dar o diagnóstico de amebíase extraintestinal. O medicamento de primeira escolha vem sendo o sequinidazol. Você pode dar duas gramas para adultos. Também pode fazer em crianças, mas é contraindicado em grávidas no primeiro trimestre de gravidez. Em seguida, vem o metronidazol. Mas ele vem em seguida justamente porque ele não é em dose única. Então, a gente dá preferência para esses tratamentos em dose única para quem pode. Porém, nessas formas mais graves, é comum se usar o metronidazol. E em seguida, você tem como terceira opção o tinidazol. Às vezes, se o paciente tiver abscesso hepático, pode ser necessário fazer a aspiração desse abscesso. Em raros casos, é necessário cirurgia. Existem outros medicamentos aprovados para amebíase? Sim, esses que eu falei são os praticados pelo SUS, mas existem outros. Por exemplo, a cloroquina, que vem sendo muito falada ultimamente, é uma das opções. Forma de prevenção. Uma que a gente está cansado de ouvir, que é lavar as mãos. Mas nesse caso, depois de ir ao banheiro, var os vegetais com água potável e deixar eles imersos por pelo menos 30 minutos em hipoclorito de sódio. Evitar beber água potencialmente contaminada. Não tem muito como você saber, mas se você tiver suspeito de um local, tente evitar beber água dali. Evitar o consumo de saladas e frutas cruas. Assim, se possível, tirar a casca da fruta. Lavar bem tudo antes de cozinhar. E o governo tem que fazer a sua parte provendo saneamento básico. E educação em saúde. Nesse caso, não só o governo, mas nós profissionais de saúde em geral. Então essa foi a nossa amebíase. Lembrando que tem já mapa mental lá na lojinha do Flavonoide. Siga a gente também no Instagram. Tem muito mais conteúdo lá. Beijinho. Dúvidas aqui embaixo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.